Foi de repente Aconteceu, não estou enganado, meu bem, estou apaixonado Princesa, me diga agora O que posso fazer pra ter você? Preciso do teu amor Pra esquentar meu peito e me dar calor Foi de repente que eu me entreguei Você chegou sem jeito, eu estufei o peito e logo te amei Te confesso agora o que aconteceu Não estou enganado, meu bem, estou apaixonado Princesa, me diga agora O que posso fazer pra ter você? Preciso do teu amor Pra esquentar meu peito e me dar calor Foi de repente que eu me entreguei Você chegou sem jeito, eu estufei o peito e logo te amei Te confesso agora o que aconteceu Não estou enganado, meu bem, estou apaixonado Princesa, me diga agora O que posso fazer pra ter você? Preciso do teu amor Pra esquentar meu peito e me dar calor Princesa, me diga agora O que posso fazer pra ter você? Preciso do teu amor Pra esquentar meu peito e me dar calor